Não! É claro que eu vou viajar nessas férias. Mas primeiro, a minha meta tem que ser atingida esse ano. Ah, você não sabia? O app da Rico tem uma função ideal para quem quer atingir suas metas. Eu acho que isso pode ser uma dúvida geral. Depois a gente se fala. Tchau, tchau! Eu sou o Álvaro Férez e esse é mais um episódio do Me Ajuda aí Rico. Vamos lá? Você provavelmente já conhece a função do app Meus Objetivos, né? Se não conhece, não tem problema. Dá uma olhadinha nesse vídeo que eu te explico essa maravilha. Mas hoje eu estou aqui para contar que o que era bom ficou ainda melhor. Aprimorando ainda mais essa ferramenta, a Rico criou a Recorrência dos Meus Objetivos, que serve para facilitar o atingimento das suas metas, automatizando o investimento mensal nelas. Se liga só, com apenas um clique, você ativa o seu aporte mensal e pode programar a quantia que você deseja investir mensalmente ou o valor sugerido pela própria ferramenta para que você alcance as suas metas. Pois é, ter uma consistência na hora de atingir o objetivo não é fundamental só na vida. Os investimentos também seguem na mesma linha e criar o hábito de investir todo mês faz muita diferença. Quer um exemplo? Em uma simulação entre um investidor consistente e um investidor casual. Quem ganha essa batalha? É claro que o investidor consistente leva a essa. Mesmo os dois investindo o mesmo valor em um mesmo período de tempo, porém com frequências diferentes, o investidor consistente que investe todos os meses pode gerar mais de 10% de rentabilidade em seu patrimônio. E tudo isso graças ao poder do famoso juros compostos. Super interessante, né? E se por uma eventual necessidade você precisa desativar o aporte mensal? Também dá para fazer em um só clique. Você está com dificuldade de atingir suas metas? Bora criar essa recorrência automática. Eu tenho certeza que depois dessa ferramenta, você vai poder viajar até para o espaço. É, calma aí, né? Vamos com calma. A Rico é só vantagem para quem investe. Abra sua conta em rico.com.vc É fácil também deixar o like e se inscrever no canal, né? Você não vai perder nenhuma dica. Mais alguma dúvida? Manda aí nos comentários que eu volto aqui para te responder. Tchau, tchau. Tchau, tchau.